É uma manguaça danada É uma mulher que morava não sei onde lá? É uma mulher que morava não sei onde lá? É uma mulher que morava não sei onde lá? É uma mulher que morava não sei onde lá? É uma mulher que morava não sei onde lá? É uma mulher que morava não sei onde lá?